Meu amor, escute essa canção mais uma vez Que é pra você lembrar do mal que fez Na minha vida Lembro bem das noites que perdi pensando em ti Pensando que podia ser feliz Mas foi só um devaneio É que você fez suas promessas em bases falhas Já me disseram que tu não presta e eu nem liguei É que eu caí na ilusão do teu amor Ai, ai amor Disseram que tu não presta e eu nem liguei É que eu caí na ilusão do teu amor É que eu caí Na ilusão do teu amor É que eu caí na ilusão do teu amor É que eu caí na ilusão do teu amor